Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso conteúdo de matemática. Hoje nós iremos fechar com chave de ouro o conteúdo que nós estudamos ontem. Vamos fazer alguns exercícios. Vocês já conhecem a dinâmica. Iremos resolver quatro questões. Vou deixar para vocês aqui um tempinho. Em seguida a gente volta para fazer a correção. Tudo relacionado com o conteúdo que nós estudamos na nossa última aula. Vamos ver então esse conteúdo. Então aí está. Nossa aula de hoje é a aula 140. É o praticando. Então nós iremos ver o conteúdo de zero da função afim. Vamos resolver quatro questões relacionadas tudo a zero da função afim. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Aí está. A questão do CMA de 2021. O zero da função afim. Y igual a 6x mais 3. Então resolvam essa função de acordo com o que nós aprendemos. E escolham uma das alternativas. Tempinho para vocês. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Boa atividade. Boa atividade. Tchau. 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 Muito bem pessoal, uma questãozinha tranquila aí, com base no que nós estudamos. Vamos agora algumas participações, agradecer a todos os professores que estão participando, acompanhando aqui o chat. Vamos lá, o Kennedy, como sempre participando, colocou letra A, questão alternativa A, menos 1 sobre 2, muito bem. A Manuela, a Manuela professora, Geisiane, questão A, e o Luciano colocou a questão A, o Vitor acabou de entrar aqui, colocou a questão A também, ok? Então essas são as nossas participações, tá? Vamos então fazer a correção, vamos ver como foi que ficou a questão A. Questão A não, a primeira questão que vocês marcaram a alternativa A. Então o zero da função y igual a 6x mais 3 é, conforme nós estudamos, para nós encontrarmos o zero de uma função afim, basta nós igualarmos esse f de x igual a 6x mais 3. Professor, mas aqui no enunciado nós temos y igual a 6x mais 3. Pessoal, esse y aqui, ele significa a mesma coisa que f de x. Então quando você vê y, saiba que significa também f de x, tá? f de x ou y também são formas que a gente pode escrever a nossa função. Então a gente vai igualar esse f de x a zero, então fica zero igual a 6x mais 3, tá? Aí basta a gente arrumar aqui a nossa função, né? Que agora é uma equação, tá? E resolver, então nós temos agora uma equação de primeiro grau, ó. Equação de primeiro grau, basta a gente isolar o valor de x, né? Que nós chegaremos aqui na alternativa A. Vamos ver, então, aqui o comentário? Alternativa A, né? Parabéns a todos. Olha só. y igual a 6x mais 3, fazendo y igual a zero, teremos que, olha só, a nossa equação de primeiro grau. Vamos colocar o 3, né? Para o segundo mesmo. Quando a gente faz isso, ele troca de sinal. Então ficou 6x igual a menos 3, isolando o valor de x, ó, vai dar menos 3 sobre 6. E aí a gente simplifica essa fração aqui por 3, tudo bem? Simplifica por 3, para a gente poder chegar aqui em menos 1 sobre 2. Certo, meus amigos? Parabéns a todos aí pela participação. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Então, aí está a questão 2, questão do semento também, o zero da função. E aí nós temos a função afim f de x igual a menos 2x mais 10, é questão bem parecida com a anterior. Ok, vamos, 4 minutos para vocês, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Boa atividade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto